Vamos ver se conseguimos pegar nesta expressão do segundo grau x ao quadrado mais 16x mais 9 e reescrevê-la nesta forma. Poderão perguntar para que é que isto me serve. Por um lado, é um bom treino de álgebra conseguir manipular as expressões. Além disso, como aprenderão mais tarde, o que vamos fazer chama-se completar o quadrado. É uma técnica muito útil para resolver exercícios com expressões do segundo grau e está na base da fórmula resolvente que vão aprender no futuro. Por isso é uma técnica bastante interessante. Então, como é que escrevemos isto nesta forma? Bem, podemos ver desta maneira. Se expandirmos x mais a ao quadrado, ficará x ao quadrado mais 2ax mais a ao quadrado. E ainda teremos que adicionar o b. Então, podemos ver desta maneira. Vamos pegar nesta expressão x ao quadrado mais 16x mais 9 e vamos reescrevê-la com espaços. x ao quadrado mais 16x e depois mais 9. Assim. Então, vamos lá ver. Temos x ao quadrado aqui e também temos x ao quadrado aqui. Se dissermos que 2ax é o mesmo que isto, quanto vai ser o a? Se isto é 2a vezes x, bem, isto significa que 2a é 16, ou então que a é igual a 8. Então, para ter a ao quadrado aqui, bom, se a é igual a 8, vou adicionar 8 ao quadrado, que é 64. Mas não podemos adicionar números à nossa vontade sem alterar o valor da expressão. Portanto, se não quiser alterar o valor desta expressão, tenho que subtrair 64. Reparem, limitei-me a pegar na expressão original e a adicionar 64 e subtrair 64. Subtrair 64. Desse modo, não alterei o valor da expressão. O importante do que fiz é que agora a primeira parte da expressão, esta parte aqui, enquadra-se no padrão desta outra expressão, que é um quadrado perfeito. Temos x ao quadrado mais 2ax, em que a é 8, mais a ao quadrado, 64. Mais uma vez, de onde é que vem este 64? Peguei a metade do 16, elevei ao quadrado e obtive 64. Então, isto que elevei ao quadrado fica x mais 8 ao quadrado. x mais 8 ao quadrado. Mais uma vez, sei isto porque a é 8. a é 8. Portanto, isto é x mais 8 ao quadrado. E depois, isto que temos no lado direito, quanto é 9 menos 64? 64 menos 9 é 55. Portanto, isto dá menos 55. menos 55. E já está. Escrevemos esta expressão nesta forma, e a isto chama-se completar o quadrado.